Bom dia, 6 minutos para as 9 O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Ryanair Tira deste episódio, Super Selfies Mordeu o Cão Ataca já aí com a música Há um novo super-herói real nas ruas de Seattle, na América A sério, anda um tipo com uma fatiota brilhante, uma capa e uma máscara E dá pelo nome de Phoenix Jones E isto é fascinante E pergunto a vocês, que poderes tem Phoenix Jones? Que poderes tem Phoenix Jones? Obrigado, Vanda Ora bem, ainda há dias ele pôde demonstrá-los Quando se deparou com três tipos a assaltar um homem às duas da manhã Ele assistiu a tudo nas sombras Enquanto os bandidos espancavam um pobre inocente e o ameaçavam com armas E lhe levavam a carteira E a dada altura, o destemido Phoenix Jones decide que está na altura de agir Depois dos bandidos irem embora Esperou que eles fossem embora E saca da sua arma secreta O que é? O Phoenix Phone! Sacou do telemóvel Sacou do telemóvel Sacou do telemóvel E de forma épica Liga para a polícia a dizer Boa noite, olha, é o seguinte Eu acabei de ver um assalto acontecer E quando a polícia chegou os tipos já tinham fugido para longe Mas foi nessa altura que Phoenix Jones fez uso do seu poder descritivo super detalhado A série foi a detalhada descrição apresentada pelo super-herói Phoenix Jones Que levou a que horas depois as autoridades estivessem deitado a mão aos três bandidos Acabou por ser bom trabalho, não é? É bem, é bem Deixou-os fugir porque não se expôs ao perigo Perante o super-herói que, quando confrontado com o crime, telefona para a polícia É o seu poder Capitão América tem o escudo Thor tem o martelo Phoenix Jones tem o telemóvel O telemóvel da bateria é eterna Não tem uma bateria normal Uma bateria como qualquer um telemóvel Ele quando não tem bateria não vagueia pelas ruas em busca do crime A não ser que seja em ruas onde há telefones públicos Desde que ele tenha na Algebeira Super trocos Moedas, não é? Pois, mas não é preciso ser super também, não é? Eu acho que já não é mau ele ter estes poderes Mas muito sinceramente não sei paraquê a capa e todo o folclore Seja como for Gosta? Eu adorava ver banda desenhada deste herói A maneira como o crime está a decorrer E ele imediatamente leva a mão ao telefone E os bandidos ficam do tipo Oh não, ele vai chamar a polícia Maldito sejas, Phoenix Jones Por falar em cabines telefónicas Outro dia vi-me na obrigação de usar uma Porque fiquei sem bateria no telemóvel Já me aconteceu Usar uma cabine telefónica As novas tecnologias estão a dar cabo da nossa relação com os clássicos Eu não sei como é que é convosco Mas eu fiquei uns momentos a olhar para aquilo Como se tivesse acabado de aterrar num disco voador Mete-se as moedas primeiro Ou pega-se no telefone primeiro O que é que se mete? E onde é que se mete? O que é que carrega-se onde? Eu se senti-me deprimido com aquilo Porque eu cresci com aquelas coisas A sério Mowgli cresceu com lobos Tarzan com macacos Eu cresci com cabines telefónicas e orilhões Foram eles que me criaram Lembro telefones públicos encarnados Sim Não muito grandes Que até vi em cafés Sim Ah, sim, sim É verdade Mas sabem o que é que me aconteceu No dia em que precisei de usar uma cabine telefónica Não queremos saber? Diz Ei, que desagradável Que desagradável Que desagradável Já não brinca O que é que te aconteceu? O que é que te aconteceu? O que é que te aconteceu? Viz lá, viz lá Nenhuma funcionava Experimentem quatro Ah, pois Umas ficavam com as moedas Depois nada acontecia Ah, o que é que se passa? Senhores Porque eu acho que já desistiram um bocado De fazer manutenção daquilo Senhores que fazem a manutenção Das cabines telefónicas Às vezes as pessoas precisam Aconteceu-me isso precisamente Ficar sem bateria Para não ter como carregar o telemóvel E sair de casa A pensar Ah, só precisas de mim Porque ficar sem bateria Foi Ai, a menina agora Acha que eu sou importante Para a sua vida É Tem uma voz tridente Tem, não é? Tem uma voz Tem Mas não tens o credifone? O credifone Cartão credifone A profissão de pessoa Que faz a manutenção De cabines telefónicas Uma pessoa a tentar engatar Eu faço manutenção De cabines telefónicas Está bem Bom Nós gostamos de Orelhão Orelhão Orelhões, pois é Nós queremos falar de selfies Nem que seja para alertar a população Para o facto de elas serem um apocalipse Já falámos disso Penso que deve haver passagens da Bíblia Que falam sobre as selfies Porque há qualquer coisa de bíblico Na maneira como De acordo com uma recente notícia O número de mortes por selfie Tem aumentado significativamente A sério Nos últimos tempos Há relatórios sobre isto na internet Pessoas têm caído de precipícios Para tirar uma boa selfie Pessoas têm levado com comboios em cima Para tirar uma boa selfie E até já houve Quem desse um tiro na própria cabeça Sem querer Por estar a tirar uma selfie A fazer poses com uma pistola Há qualquer coisa de pecado E castigo nisto Como se Deus a existir Estivesse lá em cima a dizer Ai és vaidoso Então agora toma com o comboio em cima Cadê os tão simpáticos? A sério Lentamente as selfies vão dizimando A população mundial Mas ao mesmo tempo Elas não param E está a desenvolver-se Uma indústria em torno das selfies Outro dia Fiquei a saber Que aquela ideia louca Do chamado selfie stick Aquela vareta Para prender o telemóvel na ponta Sem podemos tirar selfies Aquilo vende muito Há pessoas que andam Com essas varetas telescópicas No dia-a-dia Não vá dar-se o caso De aparecer um cenário espetacular Ou uma grande e sensual Estrela da rádio Com óculos Com quem tirar uma selfie Eu tenho um Tens um selfie stick Tenho, tenho Eu também tenho Como é que eu detesto tirar selfies Eu sou aquela pessoa Que nunca fica bem Numa selfie O teu selfie stick Já apareceu na televisão Pois foi É verdade Do Benfica Do Beleza do Benfica É para ali Eles vão entrar isso no estádio Não se percebe Mas por acaso Também As pessoas olham para mim E percebem logo É um selfie stick Mas não é pirotécnico Pode entrar Eu tenho um Ofereceram-me Aquilo é de boa construção Mas confesso Que ainda não usei aquilo Para o efeito devido Embora me dê jeito Para quê? Para sacar coisas Que estão em prateleiras Lá muito para cima Como aquelas varetas Que se usavam Nas mercearias antigas É isso Bom, a propósito de selfies E provando que não há limites Para manter a humanidade entretida A tirar fotografias Da sua própria fronha Uma empresa de cereais Na América Acaba de lançar A colher de selfies Para E isto é incrível de facto Para Diz a descrição do produto Os consumidores Poderem tirar fotos A eles próprios Enquanto estão a comer Os seus cereais Estão a segurar na colher Não é? E na ponta da colher Está o telemóvel Para tirar-se A sério Há uma colher Que tem um cabo comprido E um encaixe Na ponta do cabo Onde podem pôr o telemóvel Aquela colher Liga por bluetooth Ao telemóvel E vocês podem facilmente Tirar uma fotografia A vocês mesmos Com a boca cheia De cereais e leite Carregando num botão No cabo da colher E então depois podem partilhar Essa fotografia urgente Com o mundo Porque o mundo Anseia ver pessoas Com a boca cheia De cereais e leite E então se puderem Deixar a boca Entre e aberta na foto Para se ver um bocadinho Do bolo alimentar Do bolo alimentar Tanto melhor É isso Conselhos sábios Do turno E era tudo o que precisávamos Não é? Não, e falavas há pouco De referências a selfies Na Bíblia Sim Pouca gente sabe Mas há um décimo primeiro mandamento Que é Não chamarás selfie A uma fotografia Tirada por outra pessoa Exato Isso não é uma selfie É apenas uma Atenção Fotografia É isso Sim Eu já ouvi a frase Tira-nos aqui uma selfie Tira-nos aqui uma selfie Bom, é que mordeu o cão Uma oferta de Ryanair Voa a partir de 19,99 Preço de ida Isso Pronto 9,1 Notícias na Comercial A edição é do Paulo Alexandre Santos Paulo, bom dia